Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, está no ar o Redação Novo Tempo. E no programa de hoje a gente discute sobre um sério problema de saúde, a obesidade. E conversa também sobre uma empresa que excluiu a função de chefe. Fique com a gente, o Redação Novo Tempo está só começando. Olá, tudo bem com você? Começa mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Hoje não é um programa especial porque estão todos aqui. Na semana passada, inclusive... Ah, você ouviu. Cara, impressionante. O Leite não só falou que era especial porque eu não estava, como a Suzane pegou e falou assim... Iba! O Wagner não está, que absurdo. Eu não disse isso. E só o Hélio é que me defendeu. É verdade. Eu não lembro disso, produção. É verdade, eu lembro. Hélio está de parabéns. Não lembra, Hélio, não lembra. Está falando que lembra só porque ele está indo bem na história. Exatamente. Mas olha, você que não é traíra como esses colegas, participe com a gente. Novo Tempo.com, barra Jornalismo. Facebook.com, barra NT Jornalismo. Twitter e Instagram, arroba NT Jornalismo. A gente conta com a sua participação. Olá, André Leite. Eu fico muito feliz de novamente estar na sua companhia. Porque talvez eu seja mais seu amigo do que você. Ele está montando braços vivos. Olha, eu quero dizer que quando eu não estiver aqui no programa, eu tenho certeza que você vai fazer a mesma coisa. Não, não sou uma pessoa vingativa. Ah, não vai fazer. E aí, Helio Moura, tudo certo? Tudo, graças a Deus. Mais um encontro aqui no nosso sofá. Suzane está com a gente, que pena. Eu não entendi, porque foi o Leite, tá? O Leite que falou que, graças a Deus, você não estava. E você falou, eba! Gente, espera aí, calma aí. Ó, quem conta um ponto aumenta um ponto. Eu não falei no programa passado que, graças a Deus, o Wagner não foi. Eu disse, você, ouvinte e telespectador, está de prova. Eu falei, olha, temos um programa especial, o Wagner cantou e não está. Olha, a partir disso, o que Suzane Lima falou? Mas olha a teoria do Helio. É o que ela gostaria de ter dito. E aí, escapou, entendeu? Ela colheu, né? A boca fala do que o coração está cheio. Mas não tem problema, a gente não guarda rancores. André Leite, seu primeiro destaque... Não, eu nem cumprimentei as pessoas, Wagner. Ah, vou começar com o Helio? Ah, eu não cumprimentou. Desculpa, senhora, eu cumprimentei. Eu estou de casa, obrigada pela sua audiência. É um prazer estar aqui com vocês, meu gente. O pessoal do rádio não está vendo, mas ela está quase igual. Que bom, né? Pessoas boas, Helio Moura. Está faltando um pouco aqui nesse sofá. Faltam exemplos, né? Exemplos. A gente vendo, agora falando sério, a gente vendo tantas pessoas sendo condenadas, tantas pessoas sendo... Investigadas. Investigadas, acusadas. Aí, eis que surge uma boa notícia no meio de tudo isso. É a história de um camarada que, segundo um dos delatores da Lava Jato, foi o único que foi procurado e disse, não quero saber de propina. Ele durou pouco no governo, durou um mês. Ele pediu demissão, não foi? Um pouquinho mais de um mês, pediu demissão. Ele foi incorporado ao governo na época da ex-presidente Dilma, quando a ministra-chefe da Casa Civil era a Gleisi Hoffmann. Ele foi nomeado para um cargo de diretoria dentro do Ministério de Agricultura. É o Flávio Braile. Ele era diretor de um departamento que deveria fazer supervisão desses produtos agrícolas no Brasil e durou um mês só no trabalho e pediu para ser exonerado. A história surgiu recentemente agora, porque, por conta das delações, a imprensa começa a ter contato com os depoimentos e aí tem um delator que, num depoimento, disse isso. Olha, falou, o único de todo esse tempo aí que a gente está atuando nesse submundo da política, o único que a gente foi lá, ofereceu e ele disse, não quero, foi esse rapaz chamado Flávio Braile Turquino. Turquino. Então, ele ficou só um mês no Ministério, pediu exoneração para não manchar o nome da família, para não se encrencar com as coisas ruins aí. Olha só, legal. Fala o nome do rapaz de novo. O nome dele, de novo, Flávio Braile Turquino. Hoje ele é executivo numa empresa que é holandesa, brasileira, tem uma sédia na Holanda e tem uma filial que fica no interior do Paraná e ele é executivo nessa empresa hoje, que também trabalha na mesma área, que é a área de atuação dele de produtos agrícolas e esse tipo de coisa. Mas é uma história interessante, né? É uma história interessante, mas ao mesmo tempo é uma história que não acabou tão bem, né? Porque você vê, ele não aceitou a propina, mas ao mesmo tempo ele não continua na política, né? Não continua, mas pelo que dá para perceber, ele faz questão de não estar. Porque no currículo dele, ele nem menciona que ele passou um mês como diretor dentro do Ministério. O que eu digo que é triste é justamente porque a gente poderia falar, olha, existe esperança na classe política, né? Você não fala, não, para reexigir você tem que sair. Não, ele resolveu sair justamente para não ter maiores dificuldades. É, e eu acho que ele percebeu também que era um esquema muito pesado, que eu acho que ele realmente não teria como trabalhar se não fosse por esse caminho. Então ele optou em sair. E, assim, essa notícia deveria ser a coisa mais comum do mundo, né? O natural da vida que deveria ser a honestidade. Só que, como um por um foi delatado e um por um está caindo, então você pensa realmente generalizando, né? Todos os políticos realmente se corrompem. Aí quando você vê um cara que surge do meio desse lamaçal, você fica muito feliz. Quando eu vi essa notícia, eu... Sabe o que é realmente sorrir, assim, de uma orelha a outra orelha? Eu falei, realmente tem pessoas que querem fazer o trabalho certo. Às vezes elas não conseguem. Ainda existem pessoas boas no mundo. Exatamente. Agora, só pegando um gancho no negócio que o Elio falou, tem uma outra situação que aconteceu essa semana, que acaba sendo um destaque também, e tem um pouco de ligação, pelo menos nos bastidores, diz que tem ligação com as delações no processo da Lava Jato, da Odebrecht, no caso, é que o ministro José Serra pediu para sair, né? Como ministro das Relações Exteriores. Mas ele alegou saúde, né? Ele pediu na quarta-feira. Ele alegou questões de saúde, família, que vai continuar atuando em favor do governo como senador. Mas nos bastidores dizem que a próxima leva de delações da Odebrecht pode estar incluindo o nome dele aí. E, por isso, se ele tivesse como ministro, talvez teria um pouco mais visibilidade, né? Um prejuízo maior para o governo. Mas, obviamente, isso tudo é... É conversa de bastidores. É conversa de bastidores. Pode ser que não seja verdade, mas ele saiu, né? Vamos lá para o seu destaque, Suzane? Vamos. Vamos lá para o seu destaque, o tempo está correndo. A gente vai falar de um resgate, né? É bonito, assim, porque teve o resgate, mas é uma história muito sinistra, né? Isso, na verdade, aconteceu em outubro de 2013, mas veio ao ar agora essa notícia. Duas mulheres, elas conseguiram escapar de um cativeiro que, na verdade, era uma seita. Um cara, o nome dele é bem... Ou seja, uma seita religiosa os mantinha em cativeiro. É um nome bastante complicado, o nome desse cara sinistro. Ele mantinha mulheres em cativeiro. Em que país isso? Ai, gente, qual é o país? A capital britânica, isso mesmo. Ele ameaçava elas, né? Ele falava, assim, que se elas saíssem, elas poderiam ser queimadas. E ele tinha diversos artifícios ali que faziam com que elas realmente temessem qualquer tipo de escapatória, né? Ele tinha umas ideias como se ele dominasse o mundo ali da própria casa, entendeu? Ele tinha, acho que uma máquina, alguma coisa assim, e ele juntava alguns fatos históricos a acontecimentos para fazer com que aquelas mulheres acreditassem que tudo aquilo que estava acontecendo era por intermédio dele, que ele estava dominando o mundo a partir dali. Por exemplo, uma vez um entregador de pizza bateu na porta, por engano, para entregar a pizza, e ele falou que aquilo lá era conspiração, que eram pessoas querendo prejudicá-lo. Aí, naquele mesmo dia, teve uma catástrofe, eu esqueci qual foi, e aí ele falou que realmente era o deus dele, né? Que ele tem um outro nome para Deus, vingando aquele possível atentado. E ele mantinha em cativeiro quantas pessoas? Duas mulheres, é isso? Não, eram mais mulheres, só que, nesse dia, duas conseguiram escapar. Inclusive, uma de 30 anos, ela tinha sido criada o tempo todo no cativeiro, e a outra era uma senhora de 57. É impressionante isso, porque parece que a vida imita a arte. Tem um seriado de ficção que, inclusive, tem como essa premissa. É um homem que é líder de uma seita religiosa, e ele mantém por mais de 30 anos, 20 ou 30 anos, umas mulheres em cativeiro, falando que o mundo acabou e que o único lugar seguro é ali dentro. Só que isso é ficção, é uma história. E agora você está falando que tem uma situação de verdade na Inglaterra. É realmente impactante. É muito, assim, a gente imaginar que tem pessoas ainda com essa mente. Aí, uma organização que ajuda pessoas que foram abusadas conseguiu, aqui não me explica como, em parceria com a polícia, amparar. Tipo, as mulheres conseguiram escapar, eles ajudaram no processo da fuga, e eles já estavam ali à espera quando elas escaparam. Essa mulher, inclusive, de 30 anos, ela nem conseguia andar direito, porque ela, imagina, passou a vida inteira se locomovendo dentro de uma casa, né? Um espaço extremamente curto. Nunca viu de verdade como era o mundo. Não, nem caminhou a longa distância, nem conseguia caminhar. História muito triste. Agora, Leite, seu destaque, a gente está vivendo o final de semana aí do Carnaval, uma festa extremamente popular no Brasil. O Brasil é conhecido, muitas vezes, pelo Carnaval, além do futebol. Acho que a gente está sendo mais o país do Carnaval do que o do futebol no momento, né? O futebol está fraco. Mas sempre tem muita notícia em torno disso também, né? É. Agora, tem uma situação que é curiosa dentro disso, né? A gente está vivendo um período de crise ainda, né? Talvez não tão ruim como a gente estava em alguns meses atrás aí, mas ainda a gente está num processo de crise, em recuperação e tudo mais. E essa crise financeira que o país passa está respingando, obviamente, no Carnaval. Teve um levantamento do jornal Folha de São Paulo. No levantamento do jornal Folha de São Paulo, eles falaram que, pelo menos, 37 municípios do Brasil tiveram a festa de Carnaval cancelada por conta da crise. Mas esse é só um levantamento da Folha. Pode ser que seja até muito maior do que isso. E, particularmente, eu acredito até que seja o número maior de municípios que não está fazendo algum tipo de festa em relação ao Carnaval por conta da crise financeira. Tem muitos... Desculpa. Eu só ia falar, o que, de certa forma, é muito positivo, né? Primeiro que o Carnaval acaba gerando uma série de problemas. Muita gente fala que o Carnaval pode ser positivo, do ponto de vista... Para as cidades, né? Politicamente falando. Do ponto de vista econômico e tudo mais. Mas os problemas que vêm por conta do Carnaval, acho que são muito maiores, né? Violência, mortes, muitas bebidas, drogas, o pessoal fica fora de... Poluição. É, então, assim, você tem vários problemas que advêm disso. E, sinceramente, parando para pensar só do ponto de vista político e social da coisa, na balança parece que não compensa, entendeu? A gente, você está falando de algumas cidades, né, que por conta da crise acabam cancelando a festa. Mas a gente tem outros lugares onde a festa é muito popular e atraem turistas que realmente acaba sendo um negócio manter o Carnaval, né? Então, a gente tem até uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo que, nesse ano, o Carnaval deve movimentar quase 6 bilhões de reais, pegando todo o Brasil. 6 bi? 6 bi. 6 bilhões. É. Não, realmente... Olha, só no Rio de Janeiro são quase 2 bilhões e meio, 2,4 bilhões. Em São Paulo, 1,5 bilhões. Agora, é aquilo que eu te falei. Do ponto de vista econômico, muita gente pode argumentar em relação ao Carnaval por conta disso. Mas você pega, ainda mais agora, num momento de crise que o Brasil vive, você coloca na balança e fica pensando assim, poxa, tem tanta gente que ainda, nesse período de crise, a pessoa está precisando de... Sabe, a gente está cortando gastos públicos com saúde, com questões de infraestrutura básica, às vezes. Uma série de coisas e você tem investimento público em relação ao Carnaval. Você fala assim, poxa, a gente precisa disso mesmo, entendeu? É como, por exemplo, a gente falou aqui outras vezes quando aconteceu, por exemplo, a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. Puxa, movimentou muita gente, movimentou muito a economia. Agora, precisava disso. Está faltando tanta coisa básica. Faltando tanta coisa, você vai investir tanto dinheiro nisso. Então, com o Carnaval é a mesma coisa. Com a diferença, que a Copa do Mundo aconteceu uma vez no Brasil. Olimpíadas, uma vez no Brasil, o Carnaval, acontece todo ano. Você tem um gasto. Leite, tem outra coisa, o gasto do próprio bolso do consumidor. Tem muita gente que, com certeza, não quer perder essa festa, aproveitar esse tempo, mas que está com muitas dívidas acumuladas. Se querendo ou não, é um gasto a mais no orçamento que vai prejudicar ainda mais no tempo que a gente está vivendo, que não está dando para fazer muita conta. E é interessante porque não é só o movimento econômico e tal que existe prejuízo, mas realmente o Brasil para nesse período do Carnaval. Nada funciona, nada acontece, nada se resolve, nem notícia tem. O que será que é o Carnaval? O Carnaval tinha... O Carnaval poderia ser logo no começo de fevereiro, né? Já resolvia ali a história, pronto, todo mundo já voltado. Mas é que existe... tem um padrão para a data ocorrer, né? Há 40 dias antes da quaresma. O Carnaval tem ligações com uma data religiosa. Então, ele tem uma data fixa de acordo com o calendário eclesiástico da Igreja Católica. Sim, eu só falo porque é o seguinte, a gente volta, se janeiro é férias e tal, e aí já resolve o problema com o Carnaval, a gente já começa o ano. Já começa de vez o ano. Sabe o que é melhor? É melhor que se não tivesse. Pronto, aí resolveu, entendeu? Resolvia o problema. É verdade, né? Resolvido o problema, entendeu? Vamos protocolar esse pedido. Vamos. A gente vai para o intervalo, dá essa protocoladinha rápida e a gente conversa sobre um problema sério, um problema de saúde pública, a obesidade. Redação volta já.